Meja amigo, preste atenção, escute o que eu vou falar Que só falta quatro dias pra nós poder ir e voltar Pra mim é uma alegria voltar em Fábio e Teminha pra São Beto avançar Só falta quatro dias Pra voltar em Fábio e Teminha Pra São Beto continuar avançando cada vez mais Com mais saúde Mais educação Mais segurança Mais infraestrutura Mais desenvolvimento Mais apoio ao longo do campo Nossa família é... 40!